Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Blog do Gerson. Covardia do Remo resulta em eliminação. Sobre o que poderia ter sido o Cruzeiro venceu nos penais, conquistou a vaga na Copa do Brasil e embolsou 3 milhões de reais. Deu a lógica, sim. Mas quem disse que a lógica não pode ser subvertida? O comentário aqui é justamente sobre as diversas possibilidades que o Remo teve no confronto e não soube aproveitar. Nem é o caso de avaliar as penalidades, pois a série de tiros livres foi consequência de uma derrota que podia ter sido evitada. Primeiro, é preciso observar como o Remo se distribuiu em campo para enfrentar um Cruzeiro previsivelmente ofensivo. Mesmo diante desse cenário, o time azulino foi formatado mais ou menos como se fosse disputar um jogo do Parazão, num temerário e ilusório. 4-3-3. Paulo Bonamigo pertence a uma linhagem de técnicos que não gosta de ser visto como retranqueiro. O problema é que a escalação de três homens de meio, o Shoa, Marciel e Albano, e três na frente, Eric Flores, Brenner e Fernandinho, não significam esquema agressivo. Os jogadores têm características ofensivas, mas o sistema na prática é conservador. O Remo se dedicou desde o primeiro minuto a rebater bolas na defesa, ignorando a opção de atacar. Defendia-se bem, mas só ia à frente muito de vez em quando. Numa dessas, aos 21 Leónan teve tudo para marcar, mas chutou para fora. A partida avançava e o Cruzeiro em cima, alugando o meio campo e amassando. Nem jogava tão bem. Limitava-se a cruzar bolas na área, mas a zaga paraense se sustentava. Já a Jack foi um demônio jogo em Belém, estava pouco inspirado. William Oliveira, o mais lúcido, errava todas as finalizações. Aos 40, o goleiro Rafael resolveu brincar, e quase Brenner marcou. O Remo vivia assim, de espasmos. Não conseguia trocar três passes. O Shoa e Albano até tentavam, mas a transição não funcionava. Bonamigo não queria parecer retraído, mas o sistema expunha a covardia. Pior é que, mesmo com duas linhas de marcação, o time ficava exposto a riscos o tempo todo, embora o adversário não estivesse atuando bem. Nessa toada, o primeiro tempo foi embora e esperança de que o Remo acordasse no jogo. Afinal, o desespero do Cruzeiro abriria espaço para o contra-ataque. Lê do engano. O Remo voltou do intervalo jogando exatamente igual. Bruno Alves entrou na direita, substituindo Albano, que saiu lesionado. Mudança sem resultado prático, pois a bola não chegava. Era só chutão, mas o tempo passava e a classificação parecia mais próxima. Com esse pensamento, o Remo foi empurrando o jogo com a barriga. No sufoco, rebatia bolas para todo lado. Flores buscava organizar, mas o ataque não existia. Brenner brigava sozinho e perdia todas. Como sempre ocorre nessas ocasiões, o adversário martelou tanto que acabou chegando ao gol, com o artilheiro Edu, aos 30 minutos. Só então Bonamigo partiu para as mexidas de praxe. Tirou Brenner, Fernandinho e Kevin. Entraram Vanilson, Lielson e Everton Senna. Nem sinal do velocista Ronald, o jogador mais indicado para um jogo aberto a contragolpes. Flores ainda desviou de cabeça um cruzamento de Lielson. Foi o único ataque forte do Remo no segundo tempo. A vitória cruzeirense, embora sem brilho, foi merecida. Afinal, quem procura, o gol, sempre acha. O confronto de 180 minutos estava empatado em 2 a 2. Viriam os penais com nova possibilidade de êxito para os azulinos, mas aí faltou competência de novo. Derrota nas penalidades foi a primeira do Leão em 2022 quando Rafael Claus, surpreendentemente com boa atuação, encerrou o tempo normal da partida. As perspectivas ainda eram favoráveis ao Remo. Afinal, a pressão emocional estava toda em cima dos cruzeirenses, jogando diante de sua torcida. Além disso, o retrospecto azulino em decisões por penais era impecável na temporada. Havia vencido 5. Na série de tiros livres, porém, o Leão exagerou nos erros. 4 no total. Marlon, Leonão, Lailson e Everton. Lailson teve chance de matar a disputa, mas cobrou mal e Rafael foi buscar. O goleiro cruzeirense foi um dos heróis da noite, mas Vinícius também se destacou pegando duas cobranças. Resultado deixa lições para o futuro imediato caso Paulo Bonamigo seja mantido no comando técnico. O Remo não pode permanecer no esquema atual. O jogo de ontem mostrou que era possível vencer ou empatar com o Cruzeiro. O problema é que mesmo diante de times do mesmo porte, o Remo se embanana todo porque não sabe sair jogando verticalmente. Busca sempre o passe lateral ou recuado, um sintoma de limitação técnica e insegurança. Com o Cruzeiro agoniado, precisando desesperadamente de um gol, o Remo foi incapaz de adiantar a marcação e provocar o erro na saída de bola. Ainda assim, recuperou várias jogadas na intermediária. O problema é que não sabia o que fazer em seguida e se perdia por completo. Sem estratégia ofensiva, vivendo apenas de avanços pelos lados, que só ocorreram três vezes, é inútil abraçar o 4-3-3. Uma escalação enganosa que se desfaz assim que a bola rola. O Remo, mesmo saindo dignamente da Copa do Brasil, perdeu outro jogo que podia vencer. Conteúdo relacionado.